Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a mesa diretora. Então, é uma satisfação estar aqui, em nome da Universidade Regional de Blumenau, para divulgar uma ação que a Universidade está promovendo, juntamente com a Secretaria da Educação do Governo do Estado. Eu pediria, por favor, que projetasse, eu vou fazer uma breve apresentação. Então, é uma oportunidade de ensino gratuito, para a formação de professores, que vai beneficiar os nossos estudantes da educação básica, porque trata da formação de professores para atuar na rede de educação básica, de todas as redes, tanto pública quanto privada, municipal ou estadual ou federal. Por favor. Ah, o controle está aqui, desculpe. Ok. Então, esse programa, ele é financiado pelo Fundes. É um programa de apoio e desenvolvimento da educação. É um programa de concessão de bolsas, que é financiado pela Secretaria da Educação, com base no artigo 171, que já é de conhecimento de todos. Então, o recurso para esse programa vem daí. E a oferta dos cursos presenciais gratuitos, ela está acontecendo justamente porque ela é uma das metas do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Então, existe um objetivo maior, que é o cumprimento da meta 15 do Plano de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, essa é a origem da alocação desses recursos e é por isso que essa atividade está acontecendo. O que nós temos, então? O Governo do Estado, ele propôs, publicou um edital para captação de propostas, para credenciamento das instituições de ensino superior de Santa Catarina, para que ofertassem cursos de licenciatura gratuitos em diversas cidades do Estado de Santa Catarina. São 1.200 vagas gratuitas em todo o Estado de Santa Catarina. A FURB submeteu 13 propostas, 13 projetos a esse edital, e todos os 13 foram aprovados. Então, todas as áreas e cursos e cidades foram definidas pelo Governo Estadual, pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. E a FURB submeteu a esse edital, 13 propostas, e todas as 13 foram aprovadas. Então, a nossa vinda aqui, justamente, está no sentido de pedir apoio na divulgação dessa atividade, já que é uma oferta interessante, uma possibilidade muito importante, muito interessante, para que os nossos estudantes possam fazer seu curso de licenciatura gratuitamente. Então, são cursos presenciais de licenciatura, de quatro anos, totalmente gratuitos. São 40 vagas por curso. Dessas 40 vagas, 30, além da gratuidade, ainda vão ter uma bolsa de apoio de R$ 400,00 mensais para cada aluno. Essa bolsa é destinada a custeio de alimentação, transporte e materiais. Então, as 30 vagas, elas são totalmente financiadas pelo Governo do Estado, e as 10 vagas excedentes, ou seja, até as 40 vagas, a universidade está dando gratuidade para que a gente tenha turmas com 40 estudantes. Em Blumenau, nós fomos contemplados com três cursos, Ciências da Religião, Educação Especial e Letras Português. Então, Letras Português e Educação Especial são cursos que vão acontecer no regime regular, de segunda a sexta-feira, no período noturno, e Ciências da Religião é um curso que vai acontecer em horário diferenciado, sexta-feira à noite e aos sábados, durante o dia, para permitir justamente as pessoas que possam se deslocar de outras cidades também. Todos têm 40 vagas e as inscrições são totalmente online. Então, todo esse processo é online e pode ser feito pelo site ingressar.furb.br. Então, as datas ali são do dia 20, já abriu dia 20, até o dia 5 de agosto. Então, as inscrições estão abertas. Além desses cursos aqui em Blumenau, nós também fomos contemplados com cursos em outras regiões. E aí até vou pedir o apoio da vereadora Disney, ela está lá fora, mas talvez a associação possa nos ajudar na divulgação também nas outras regiões do Estado para esses cursos. Então, nós temos ali cursos em Laguna, de Artes também, parceria com a Unesc, em Itapiranga, de Ciências da Religião, Joaçaba, Ciências da Religião, em Lages também, e sempre com a parceria das nossas co-irmãs da CAF. Mas os cursos são todos da FURB, toda a gestão e diplomação serão responsabilidade da FURB. Mas as parcerias são importantes por conta da distância dessas cidades. Então, a gente conta também com o apoio para divulgação em outras regiões. Além dessas, temos ainda, em Laguna também, Ciências da Religião, Tubarão também, Ciências da Religião, Filosofia em Jaraguá do Sul, Letras em Inglês em Laguna, e Química em Jaraguá do Sul. Então, esses são os cursos que estão sendo ofertados em todo o Estado. E a FURB, então, está mostrando também a sua capilaridade de poder atuar junto com outras instituições da CAF, para poder ofertar ensino gratuito de qualidade em todo o Estado de Santa Catarina. E isso é um marco bem importante, porque é a primeira vez que a gente vai tão longe. A FURB já, historicamente, ofertou cursos em cidades próximas. Gaspar, Brusque, Rio do Sul, enfim, várias cidades do entorno. Mas, em todas as regiões do Estado, é a primeira vez que a FURB oferece esses cursos. Então, também é uma forma que a reitoria, a gestão da universidade, tem de mostrar que estamos aqui, estamos dispostos a trabalhar pelo nosso Estado, pela nossa cidade, e levar a nossa marca para todo mundo. Quem pode participar desse curso? Existem, basicamente, duas questões básicas, dois requisitos básicos para participar. Você precisa ter feito o ensino médio em escola pública, ou com Bolsa Integral em escola particular. A iniciativa é para privilegiar pessoas que realmente necessitem mais desse financiamento. E que residam, dois anos, pelo menos, no Estado de Santa Catarina. Tem que comprovar residência em Santa Catarina. Então, são requisitos básicos, simples, e creio que não seja um problema de serem atendidos. Bom, a Bolsa, então, o curso é de 48 meses. Então, os 48 meses são totalmente gratuitos. Isso é importante destacar. E, além disso, temos o apoio de R$ 400,00 mensais nas 30 primeiras vagas de cada curso. Então, essa seria a mensagem, esse seria o pedido, então, para que a nossa Câmara de Vereadores nos apoie na divulgação desses cursos. É um assunto importante, porque trata da formação dos nossos professores que atuam na educação básica. Essa medida, ela é uma medida de médio e longo prazo. Onde é que ela vai se refletir? Na qualidade dos nossos alunos que estão na escola, nos indicadores de educação, principalmente no IDEB, do município, que deve ser positivamente afetado, obviamente, depois que esses professores forem formados e entrarem nas nossas redes de educação básica. Então, esse é um projeto de médio e longo prazo, que visa a formação de bons professores, para que os nossos filhos e os nossos netos, em alguns casos, possam ter professores e possamos nos orgulhar de ter nas escolas públicas da nossa região, de todo o nosso estado, professores bem formados e que possam também dar uma boa formação para os nossos estudantes, para os nossos alunos. Então, seria isso. A nossa mensagem é curta. Então, agradeço, professor... Presidente Egídio, desculpa a mania de professor, peço desculpas. Agradeço ao presidente, aos vereadores. E ficamos à disposição lá na universidade, as portas estão sempre abertas. Então, se precisarem, se quiserem dialogar, por favor, não hesitem em nos contactar. Estamos dispostos a ouvi-los e a recebê-los a qualquer momento. Muito obrigado.